O que é que eu faço? 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 Esta é boa! Imbalai! 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 da cola O povo só joga a bola e esqueceu de sacola e põe aqui até a bolada Então isto é assim A próxima música já toda a gente conhece É só mesmo arranjarem o par ideal e toda a gente vai dançar Vamos lá Estava nascido em cigarro para andar na terra para e os meus filhos ao lado e cantando cantando e sempre dançando e sempre enxame o orgulho O povo só joga a minha e vem cantando cantando e sempre dançando e sempre enxame o orgulho O povo só via ela sem cigarro e ser um tronado este é o que é inscrito e este é o que é inscrito A ele ensina ensina de canta cantando e põe aqui para ganhar a sua vida Vamos lá Vamos lá cantando e põe aqui cantando e sempre dançando e sempre enxame o orgulho a sua vida e sempre enxame o orgulho o que é inscrito não me põe aqui e sempre enxame o som o que é inscrito e sempre enxame o orgulho e sempre enxame o irmão Fui sempre dançando e sentindo também o orgulho, o povo sempre cantando e me enfrentando. Fui sempre dançando e sentindo também o orgulho, o povo sempre cantando. Fui sempre dançando e sentindo também o orgulho, o povo sempre cantando. Fui sempre dançando também o orgulho, o povo sempre cantando. Fui sempre dançando também o orgulho, o povo sempre cantando. Enxá-los verão, emxá-los verão aqui Ele é que me 땡, quando ele está me ensam Em cima de uma rua, eu vou ter minha filha Ele é que me 땡, quando ele está me ensam Em cima de uma rua, eu vou ter minha filha E a dizer que foi recolhente ao ar É por quê? Vamos! Se ele se quer dizer no lado Ele se quer dizer no lado Ele se quer dizer no sentido Aí é piscina Piscina de perda da vida Que nada foi na perda Que ela ganha da sua vida Aí é piscina Piscina de perda da vida Que nada foi na perda Que nada foi Vamos lá, quero ouvir! Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olé, olé Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Viver cantando Cantando e sempre dançando Você me chama em uma dor Como é a liga minha Viver cantando Cantando e sempre dançando Você me chama em uma dor Como é a liga minha Viver cantando e sempre dançando Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Uau! Viver cantando e sempre dançando Viver cantando e sempre dançando O mundo é a liga Olé, olé Muito obrigado, muito obrigado Ora, o melhor agora é baixar o pó Dançando um tanguinho Vamos lá Viver cantando e sempre dançando Amém. 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 Olha está, vou vender o meu coração. Será que alguém compra? Não, é melhor dar o coração. É melhor dar-lhe, veneno! Ei! Grande surpresa! Grande surpresa! Grande surpresa! Vamos lá! É verdade, é? Obrigado por virem! Hoje aconteceu! Obrigado! Muito obrigada! Você tá lá! É verdade! Ótima! É verdade! Vocês eram meckas, eu creciou-ласт. Eu souvido! Souveno em todo sticks! Conalida, 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 tu tá brincar, sou eu já Conalida, 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 tu tá brincar, sou eu já Ei, mocinho, passa a ensaiar, o joelho menos, tu tá brincar, sou eu já Ei, mocinho, passa a ensaiar, o joelho menos, tu tá brincar, sou eu já Conalida, 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 tu tá brincar, sou eu já Conalida, 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 tu tá brincar, sou eu já Quero, meu filho, assaiar, assaiar, o joelho menos, tu tá brincar, sou eu já Brincasso e oiá E o mocinho É um prazer a sariá Mas pelo menos Nunca brincasso e oiá Bonarina 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 Brincasso e oiá Bonarina 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 Brincasso e oiá Opa! Música 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 Fazer a saia Hoje pelo menos Muita brincação Todo mundo Vamos lá ligar Muita brinca Muita brincação Muita brincação Muita brinca Muita brincação 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 E voltava esse caminho longe E voltava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé E voltava esse caminho longe E voltava esse caminho longe Esse caminho pra São Tomé Solá, Solá, Solá Esse é a terra só de voar Solá, Solá, Solá Esse é a terra só de voar Boa tarde, Ilachã Como é que estamos por aí? Vem pra Siegui Solá, Solá, Solá Esse é a terra só de voar Solá, Solá, Solá Esse é a terra só de voar Solá, Solá Boa Muito obrigado Babá Babá Sim senhor Eu sou sempre alentejano Às vezes quando vou lá pra aqueles lados Vou emprestado É, vou emprestado Mereza Mereza, quem é você? Eu sou sempre alentejano Eu sou sempre alentejano Vamos para a dança A CIDADE NO BRASIL 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 Beijinhos Líbia, branchinhos Traparo Brasgelas, uau Vila Praga de Gira, que em piso, uau Itália Vila Praga de Gira, que em piso, uau Almada Ai, eu gostei Ai, eu gostei E aquela noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me disse eu E agora estou tão dependente do teu corpo Agora está mais uma! Obrigado! Então temos também Paris Bonjour Paris Olá, sei chau Mandarim, só sei dizer assim Quer dizer, olá, tudo bem? Não sei mais nada Acho que é assim Comprou, comprou Bonjour Paris, Polónia Mais, já moro a Correia, Seixal, Paris Ilha do Faial Rica Ilha do Faial Da Turquia também Suíça? Suíça, Suíça, qual é o cantor na Suíça? Fernandinha, uau, bom feriado para si E quarta-feira lá estamos nos bombeiros de Carnachip Oi, vamos lá Comprou, bem-vindo, bem-vindo Bem-vindo, bem-vindo E provar-lhe um beijinho Vamos lá, feira Você é bem-vindo Ai, joguinha Caso linda, amor no peito Cintura fina Que usa-lhe ninguém no peito Ai, joguinha Todos os teus olhos do chão Pensa em conta O chão do meu coração Amarelo é ouro Que branco é prata Em que nada a boca de cano mata Amarelo é ouro Que branco é prata Em que nada a boca de cano mata Amarelo é ouro Que branco é prata Em que nada a boca de cano mata Amarelo é ouro Que branco é prata Em que nada a boca de cano mata Beijinhos para Minas Gerais Em Forneiro, em Forneiro E na janela, e na tua janela em braço E eu te desço, e eu te desço o beijinho E a tua mãe, a tua mãe arranha-se Vamos lá, como é que é todo mundo? A amarela é ouro e o branco é gata Tem que ser na lavoura de quem o mata A amarela é ouro e o branco é gata Tem que ser na lavoura de quem o mata Balalho! Complicado, seu! O que quer dizer aí, não é? Oé! Quando te vejo Quando te vejo, Jaquinha Meu coração Meu coração a salvar Diz-me que liga Diz-me que liga aprendida Para eu Para eu Para eu te pensar Amarela é ouro e o branco é gata Tem que ser na lavoura de quem o mata Amarela é ouro e o branco é gata Tem que ser na lavoura de quem o mata Vamos aí! Música 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 A amarela é o olho e o branco é prata Enferrada à boca de queiro mata A amarela é o olho e o branco é prata Enferrada à boca de queiro mata Amigo nem pata amigo, não é? Ei! Oi! Alô! Coitadinha! Pode-lhe um beijinho que eu, está bem? Faz mal! Obrigado! Obrigado! Peix! 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 Mitte! Peix! 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 Coitadinha! چal É romântico! Lembro-me de uma aldeira, perdida na barreira, na terra em que eu pedi-me nascer. Lembro-me de um menino, cantava sozinho e sonhava que não devia ser. Sonhava-se em cantor, em cantinha de amor, com a peça de Deus cresceu. Nessa pequena aldeia, o menino era ele e hoje é cantar em cada canção, para ter esse lugar, no meu coração, criança que fui, de homem que sou, e nada mudou. E hoje é cantar, não posso esquecer, aquele lugar que eu pedi-me nascer. Não posso mudar, aquele cantinho, que somos de mim. Uau, que romance! Tem a vida que eu quis, é sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. O que tu diz no amor, és louco do cantor, a vida deu ao que eu pedi. Se eu puder me botar, e não me assinar, e ao mesmo modo, e é que é do menino. Eu voltaria a ser, e hoje é cantar, em cada canção, para ter esse lugar, no meu coração, Criança que fui, e hoje é cantar, em cada canção, para ter esse lugar, no meu coração, E hoje é cantar, não posso esquecer, aquele lugar que eu pedi-me nascer. Não vou acordar, não vou acordar, aquele cantinho, e os sonhos de mim. O primadino, a daças que o Mano Vítor anda desaparecido. Onde é que o gás se adorará? Avalho! Que vai no rima, como? Quero, quero! Manda aí pro Bluetooth! Não fica não presta, que é bom é madronho! E hoje é cantar em cada canção Abre-se lugar no meu coração Criança que fui e homem que sou E nada mudou E hoje é cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Não vou recordar Aquele cantinho Os sonhos do menino MÁS A CIDADE NO BRASIL 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 Ajoelhou, ajoelhou. 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 Essa noite eu sou o homem mais feliz que uma marcha fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo, essa noite eu sou o homem mais feliz que uma marcha fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo Ai, não posso! Essa noite eu sou o homem mais feliz que uma marcha fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo, essa noite eu sou o homem mais feliz que uma marcha fez Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez Como eu te amo, essa noite eu sou o homem mais feliz que uma marcha fez Tchau, tchau gente É isso aí.